Frederico vamos ouvir Usava na cidade Enfim E aí Só que era muito dura Muito desconfortável E meu pai por outro lado Ele sempre teve Big Trail E assim Eu não sou muito fanático De estilo não Eu sempre fiquei curioso Em também um dia Ter uma Big Trail Nunca tive Eu sou meio eclético Nesse aspecto Eu já tive custom Já tive naked E agora Estou querendo experimentar Uma Big Trail Bom Já tem 4 anos Que eu estou sem moto Eu vendi minha Harley Por motivos pessoais Acabei ficando Dando prioridade Em outras coisas da minha vida E este ano Eu decidi separar Um dinheiro Para voltar a ter moto Tá bom tio Chico E depois de muitas pesquisas Na internet Até de alguns vídeos De recomendação sua também Acabei E também já naquela Ânsia de também Mudar de estilo Para ter mais conforto também Sabe Poder viajar com conforto Mas também ter alguma ciclística Legal na cidade também Eu comecei a olhar As Big Trail Sport Touring Enfim Motos mais confortáveis E vendo seus vídeos Vendo alguns vídeos Na internet Eu acabei chegando na Verses 650 Que se enquadraria Ali no meu orçamento Certo A prioridade minha maior Seria para viajar No entanto Eu pretendo usar também Para ir no trabalho Mas assim Não preciso nem Considerar muito este ponto Porque eu trabalho Do lado da minha casa É um quilômetro e meio Dois quilômetros Então bem tranquilo Então assim O tamanho Não dificultaria tanto Essa moto seria Mais para lazer mesmo No entanto Chico Apesar de ter visto Vários elogios dessa moto Na internet Eu fui na concessionária Da Kawasaki Para conhecê-la pessoalmente Eu nunca conheço a moto Nunca andei E chegando lá Eles me informaram O preço de 63 mil Está ainda um pouco mais alto Que a internet apresenta De 61 Mas tudo bem Porque aqui no meu estado Eu sou de Goiás Goiânia O IPVA incluso Então isso acontece Com alguns veículos mesmo Eles acabam embutindo O preço do IPVA Na compra dos veículos Mas a grande questão É que eles não me ofertaram O test drive Não é possível O test ride Não é possível Eles não me deixaram Nem ligar o painel da moto Sabe Porque me disseram Que se ligar a moto Ou seja Eu não consegui escutar Nenhum ronco do motor Eles me disseram Que se ligar a moto Ela vai ser ativada Vai começar a contar a garantia Então assim Eu tive que só namorar ela Quase que de longe Para não dizer que eles Não deixaram fazer nada Eu pelo menos subi na moto E isso me deixou bastante chateado Porque eu já fiz test ride Em BMW Em Triumph E Harley Eu já andei todas Já na época Que eu andava de moto E eu fiquei bastante chateado Com isso aí Sabe E aí Até descensei um pouco Fiquei meio com medo De comprar Apesar das recomendações Na internet Inclusive suas E aí um belo dia Eu estava voltando De uma audiência Eu sou advogado aqui em Goiânia E aí eu passei na porta da BMW Certo E vi que eles tinham lançado lá A nova F800GS Mas eu passei lá Mais por curiosidade Porque eu imaginava Que as moças da BMW Seriam bem mais caras Certo Acontece que Quando eu cheguei lá O vendedor Faltou me implorar Para andar na moto Andei na moto Fiquei apaixonado Apaixonado Mas fica com aquele peso Assim Nossa BMW é uma manutenção mais cara É mais complicado E tal Mas depois eu descobri Que as revisões são a cada um ano E a revisão é mais ou menos O dobro da revisão da Versys Só que a Versys é de 6 meses Ou 10 mil quilômetros Eu duvido muito que eu ande Mais que 10 mil quilômetros em um ano Então acaba que vai Compensar uma pela outra Segurando e dando uma cotada também E aqui na minha região Pelo menos no meu perfil Vai ficar bem parecido Sabe Seguro da F800 E da Versys Acontece que eu estava olhando A Versys Tourer Então para Para o meu propósito de viagem Ela vem mais completinha E a GS Apesar de ser uma categoria Um pouco diferente Ela não vem com malos Não vem com farol De mira Enfim Tem um monte de coisas lá Que tem na Versys Já para a viagem especificamente Não tem na BMW Mas eu fiquei Eu estou com essa trava Sabe Estou com essa trava Eu sei que normalmente Elas não são da mesma categoria Eu acredito Normalmente a dúvida das pessoas É entre traem a FIB-MW Mas eu fiquei com essa trava Sabe Em relação a Kawasaki E aí Para completar Eu acabei Pesquisando aqui na internet O valor dessas motos usadas Eu não encontrei nenhuma Versys No estado de Goiás para vender Que seja desse modelo Desse último modelo atualizado Com painel TFT E controle de estabilidade Não existe nenhum anúncio Dessa moto usada aqui Então eu fiquei muito preocupado Também com o mercado dela depois Por outro lado Eu vi uma infinidade de BMW De Triumph De Yamaha De Honda Da NC750 Que ela se concorre mais diretamente Com a Versys Então eu fiquei muito preocupado Com isso Eu queria que você me desse um feedback Uma luz De qual você acha Que seria a melhor compra para mim Levando em consideração Que a BMW da 69 mil E a Versys 63 Bom, Frederico Um beijo grande para você Gente, eu coloquei em duas vezes Porque ele mandou um áudio bem longo Tá Mas valeu a pena Porque é uma dúvida Que muitas pessoas vão ter Primeiro que eu quero te dizer Que você está completamente certo Frederico E isso é um erro Da maioria esmagadora Das montadoras Elas não oferecem Nenhuma moto Para a maioria Não oferece moto Para a test ride E aí algumas montadoras Vão falar Ah, isso aí fica A critério Do concessionário Nós oferecemos A possibilidade Isso é conversa Papo furado Conversa de montadora Porque a Royal Winfield A BMW Elas tem Por regra Colocar motos Nos concessionários De teste Você vai em qualquer Concessionário BMW Tem moto de teste Você vai em qualquer Concessionário Triumph Tem moto de teste Você vai em qualquer Concessionária Royal Winfield Que são preços Bem inferiores Tem moto de teste Inclusive na Royal Você tem Todos os motores Todos Você pode não ter Todos os modelos Mas pelo menos Você vai experimentar Todos os motores O 411 que ainda tem Por enquanto Nesse ano Setembro de 2024 Ainda tem Motor 350 E o 650 Esses três motores Operando na Royal Você vai achar Todos Na BMW Você pode achar Uma moto Uma 1300 Uma 800 nova 310 Às vezes você não Você não acha Mas olha que engraçado Às vezes você não Encontra o motor 310 Mas as mais caras Você acha Porque a marca Tanto Triumph Quanto BMW Aqui na Triumph Por exemplo Você tem as 400 Para teste Tem 400 Para teste Tem 1200 E tem 900 Para teste E essas montadoras De maior valor Agregado Elas entendem Que isso atrai E elas sabem Que esse é o diferencial Mas as japonesas Elas não ligam Parece que as japonesas Elas combinam Elas não ligam Para isso Todas as três As quatro japonesas Não ligam Honda Yamaha Que são as piores Em relação a não ter moto Para teste São as piores Suzuki Não tem também Não tem mesmo Suzuki não tem Kawasaki Não tem As quatro japonesas Não tem Tem uma concessionária Só no Brasil Que oferece Esse serviço Uma concessionária Só Que oferece Que fica no estado De São Paulo Só Mas nenhuma Outra oferece Da Kawasaki Esse serviço Só uma É no estado De São Paulo Que tem Esse serviço De test ride Nenhuma Outra no Brasil Tem E isso é um problema Porque E outras montadoras A própria Shinerai Também não tem moto Para teste Então assim São motos Que exatamente Fazem com que as pessoas Pô Testou A pessoa se apaixona Ela compra na hora Isso acontece demais Com a Royal Eu tenho Pela experiência Que eu tive Com um antigo patrocinador Eu vi as pessoas Indo lá Como quem não quer nada Montava na moto Se apaixonava Ficava louco E comprava Comprava Na hora Eu já vi isso Gente que foi lá Para visitar Simplesmente dar uma volta Como quem não quer nada Comprou a moto Isso é um baita Chamariz Ainda mais Para quem realmente Está fazendo a pesquisa Que é o seu caso Frederico Então Eu penso o seguinte Se você Que eu percebo Que você tem critério Se você não se sentiu Confortável E não se sentiu Respeitado Como consumidor Pela Kawasaki Não compre Vai para quem Ele respeita Paga mais caro Por isso Você vai pagar Mais caro Por isso Mas vai no que você Sentiu Rodou Testou E ficou satisfeito Para mim é isso Você paga um pouco Mais caro Mas você Pelo menos Você testou Você sabe Que você está comprando Eu penso assim Eu quero Pagar O que eu Me sinto respeitado A marca que me respeita E eu acho Que oferecer O test ride Em algumas situações Tem situações Que é complicado Porque tem pessoas Que não tem Outras opções E acabam tendo Que comprar a moto Sem testar Olha o que eu tenho De inscrito aqui Que comprou a moto Porque não tinha Como testar Olha tem escrito meu E isso é verdade Comprou a NC750X Nova A da nova Que tem o custo De suspensão porcaria Não antiga Antiga era O custo de suspensão Era a melhor Mas essa nova Que tem 58 cavalos Que o custo De suspensão Dianteira é um lixo Comprou a moto Sem Sem ter teste Porque a Honda não tem Nem nada Só montou Na moto desligada Mas comprou Quando foi rodar Com a moto Se arrependeu Mas aí já pagou 70 mil reais Já pagou E aí Toma o que? Fumo Tem que botar a moto Para vender Perde dinheiro Isso acontece Muito mais Do que você imagina Frederico Então se você testou Essa BMW Gostou Compre Se você está vendo Na sua região Que tem muita gente Vendendo Cara Isso São várias Várias situações Que eu não tenho Como aqui te dizer Olha é isso É por esse motivo Mas poxa São várias situações Que eu vou enumerar aqui Mas sem ter Nenhum tipo de certeza Primeiro Muita gente pode Estar vendendo BMW Na sua região Para poder pegar nova Por quê? Por exemplo A turma que já tem a 1250 Está vendendo a 1250 Para comprar a 1300 Quem tem a 850 850 Está vendendo Para comprar a 900 Eu não faria isso Porque eu não gostei Dessa 900 Não gostei É E por aí vai Quem tem a 750 Está vendendo Para comprar a 9800 Sabe? Então pode ser Esse fenômeno Isso acontece muito Quando tem uma Um facelift Uma mudança E a BMW mudou A sua linha Agora Trocou Lançou a 1300 Lançou a 900 Lançou a 800 Nova Que substituiu A 750 Respectivamente 750 A 1300 A 850 E a 750 Então pode ser isso Ou pode ser um fenômeno Da sua região De que realmente Pode ser que O índice de roubo Seja alto Não sei Então eu mandei Agora para você No WhatsApp O contato Do Renan Da BNP Seguros E aí Frederico Pode entrar Em contato Com o Renan Eu lhe garanto O desconto Ele vai cobrir Com certeza Esse seguro Que você fez A cotação Ele vai colocar Um preço legal Porque você Como inscrito Vai ter desconto Então fala Com o Renan Da BNP Entre em contato Com ele Faça a cotação Do seguro Da moto Que você vai comprar Ele vai lhe dar desconto Você vai ver Que o valor Que o Renan Da BNP Meu patrocinador BNP Seguros Eles vão colocar Um valor Que você vai fechar Com eles E se você gostou Da 800 Compra Vai fundo Compra a moto Saiba o seguinte É uma moto nova Mas o motor Não é novo O motor É uma derivação Do motor antigo Da 850 É uma derivação Não é um motor novo Ou seja A moto está legal Agora pode ser Que alguns itens Da moto Tenham sido Alterados E aí eu confesso Eu não estudei Muito essa moto Para poder Tem alguns canais Aqui que fazem Um aprofundamento Do que mudou Então eu sugiro Que você pesquise Aqui no Youtube Canais que fizeram Um review Mais aprofundado Do que foi alterado Da 850 Para 900 E da 750 Para 800 Tá Assista esses canais Eu não vou ser Responsável Para dizer Ah eu sei Não sei Não sei em detalhes Quais foram as mudanças De um modelo Para outro Mas o que eu posso Te dizer É que Podem ser mudanças Estruturais Podem ser mudanças Em alguns itens Mas o motor Não é um motor Completamente novo É uma derivação E é um motor Confiável É um motor legal Tá É uma moto boa Eu optei Em não comprar A moto da BMW Porque eu achei Caro Não era 800 Que eu queria Eu não gostei Da 900 Se eu fosse Para a BMW Eu iria Para 1300 Eu não suportei Essa moto Achei ela Feia Não gostei E eu Não gostei mesmo Achei ela Uma moto Com poucos itens Não gostei Desse modelo Que está sendo vendido Agora Talvez Daqui a alguns anos Ela venha Com um modelo Mais completo Mais para viagem Que é o que eu preciso E não um modelo Tão off-road Assim A 900 Dele é muito off-road Isso é bom Para algumas pessoas Para mim não Porque eu quero Uma moto mais rodoviária E aí eu fui Para uma Triumph Mas no seu caso Frederico Compra Da empresa Que está lhe respeitando Se a BMW Te respeitou Lhe deu a oportunidade De testar Rodar na moto E você gostou Compre Conversa antes Com o Renan Para você alinhar Com ele Valor de seguro E vai fundo Faz isso Você fez O que todo mundo Tem que fazer Quando tem a oportunidade De testar a moto Então parabéns Para você Vai fundo Compra Se você puder Ir na Triumph Não sei se tem Triumph Aí na sua cidade Vai na Triumph Testa também Se puder Em outra marca Para testar Vai em outra marca Mas se você Não tiver a oportunidade De testar motos Vai na marca Que você testou Aferiu E gostou E que lhe respeitou Beijão Viu Frederico Fala com o Renan Inclusive ele está Eu não sei se ele te responde agora Porque já são meia noite Mas amanhã Horário comercial Pode mandar para ele mensagem Ou pode mandar agora Dê um alô para ele E ele te responde amanhã No horário comercial Um beijo grande Tá O poder subiu 1,4 Economia está crescendo Moto nova eu tô querendo Mas será que tá valendo? Dinheiro no bolso é sempre bom Mas preço sobe e fica ruim As montadoras tão de olho Querem achar cara até o fim Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Será que eu vou conseguir A moto que eu tanto quero Ou vou ficar só na vontade E preço seguir eu espero Sobe o pib, sobe o peço Meu sonho fica incerto Cada dia mais distante Moto nova num deserto Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Que você tá com a gente Sao? Reconia vai subindo Obrigado.